Ubisoft, a marca criadora de jogos icônicos como Assassin's Creed e Just Dance, comemora 35 anos, é? E a gente foi conhecer de pertinho como a empresa atua e, claro, saber todas as novidades desse universo dos games. Na verdade, Ubisoft tem uma história bem curiosa, porque é uma empresa formada por cinco irmãos, de uma região um pouco mais afastada do centro de Paris, eles são de Bretanha. Então, quando eles começaram a ter um envolvimento com tecnologia, foi através de softwares agrícolas, isso 80 e pouquinhos. Então, quando eles chegam no modelo de Ubisoft, uma empresa de software de games, é quando, primeiro, a indústria já estava vivendo um momento de efervescência, né? Vindo de grandes jogos para grandes consoles, Atari e todos. Então, eles olharam aquilo com... aí tem uma oportunidade. Então, em 86, eles fundaram a Ubisoft. E aí, a partir disso, Ubisoft, ao longo dos anos, vem sendo uma das publishers de videogame, uma das principais e mais importantes. Chegamos em 98, a primeira vez, o mercado ainda estava bem iniciante. Nem tinha a Microsoft, nem tinha a Nintendo, a Sony, era a Gradient, Tectoy, empresas locais. Foi complicado, porque tivemos que encerrar em 2003, porque o mercado era pequeno, na verdade, e era um período difícil para o Brasil também. E voltamos em 2008 para abrir estúdios, porque tínhamos reparado que tinha muitos talentos no Brasil, tanto na parte de criação artística como na parte de desenvolvimento. E montamos um estúdio em São Paulo e um outro compramos no sul, em Porto Alegre, na Tecnopuc da PUC. Uma das grandes vantagens também da Ubisoft é toda a questão de se adaptar ao mercado, que é um mercado que muda a toda hora. Muda não só tecnologia, através de consoles, mas muda também o que o jogador espera, o hábito dos jogadores com games. Então a Ubisoft, ao longo desses anos, vem também trabalhando toda essa adaptação do mercado e fazendo parte dele. Então é uma comemoração de pandemia, tem muitas coisas digitais e principalmente uma série de ações ao redor do mundo para agradecer os parceiros e, claro, os gamers, os jogadores queridos, com promoções, com material exclusivo. Então, o mercado de games se tornou cada vez mais grande público, as grandes marcas têm interesse para esse mercado, porque o mercado público, o Tayhore 1, o público mais central, é homem, 12, 18 anos, 75%, 25% de mulher. Então o público milenial, geração Z, que interessam muito os publicitários. E eles entenderam que agora com as novas tecnologias também era muito mais fácil de linkar uma base de jogadores e uma base de clientes deles e fazer engajamento, operações juntos. Então isso está crescendo muito rapidamente. Nas mídias sociais temos em torno de 10 milhões de fãs no Brasil. E na nossa base de CRM, que são as pessoas que compram um jogo e que se cadastraram, temos em torno de 12 milhões de jogadores. Então é muita gente, público super qualificado. E é só o início, eu acho, desse tipo de parceria. Nós não fazemos muito porque não é nosso core business e não queremos ser visto como uma empresa muito mercantil que tenta monetizar suas comunidades. Mas a ideia é mais ver como podemos trazer valor para o nosso público e oferecer coisas originais, de um jeito engraçado, simpático. Isso é muito também sobre o metaverso, que hoje tanto se fala, é a palavra do momento. Hoje o que acontece é exatamente as marcas querendo criar no ambiente digital uma experiência que muitas vezes já existe no ambiente físico, no real. Então tem vários eventos que o Red Bull tem na vida real, como o Red Bull Rampage e outros que estão dentro do jogo. Porque antes a gente falava muito da experiência no mundo real, no físico. Com dois anos de pandemia quase, ficou claro que a gente precisa de alternativas. E Games trouxe as alternativas. A pandemia deu uma acelerada e daqui para frente a gente vai ver isso crescer ainda mais. All you gotta do, all you gotta do is, all you gotta do is, just dance. Começamos muito forte com a Coca-Cola, fizemos muitas coisas com eles. Fizemos um reality show com a Globo, o Just Dance Coca-Cola, que ia ser o melhor dançarino do Just Dance, foi super legal. Fazemos muitas coisas também com Neobank, bancas digitais, que tem muita capacidade para conectar isso e eles precisam de fazer aquisição de leads, aquisição de novos consumidores. Então trabalhamos muito bem com a C6, fizemos uma campanha que dura seis meses. O objetivo é de oferecer benefícios, coisas exclusivas. Então, por exemplo, com a Credit Card fizemos um cartão Assassin's Creed de crédito, que era custo zero, benefícios especiais, desconto na loja da Ubisoft. Então esse tipo de coisa é legal e sabemos que tem marcas também grandes, que tem budget, verbas, marketing enormes e todo mundo está sempre atrás de ideias disruptivas que vão permitir de se destacar. E gamificação permite muitas coisas novas e é só o início, porque quando você vê sobre a game, marca, televisão, internet, mobile, targeting, retargeting, tem como se divertir bastante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho